Há pouco mais de uma semana das legislativas na Alemanha, o gesto polémico do rival social-democrata da chanceler Angela Merkel está a dar que falar. Pierre Steinbrück respondeu desta forma à questão sobre os apelidos que tem recebido devido às gafas de campanha numa entrevista muda ao jornal Zudeutsche Zeitung, na qual apenas deve exprimir-se por gestos. Uma residente de Berlim diz que o que é importante é aquilo que ele representa e o seu programa. Às vezes é bom ter políticos que exprimem as suas opiniões de uma forma um pouco diferente do habitual. Outra discorda afirmando que não o devia ter feito e que uma pessoa não se deve deixar fotografar nem mostrar desta forma. A polémica surgiu num momento em que Steinbrück começava a reduzir a desvantagem em relação a Merkel. Numa sondagem publicada esta sexta-feira, o candidato do SPD surge com 26% das intenções de voto contra 40% para a chanceler, que fez ela mesma dos gestos de alemães comuns uma imagem de campanha. O secretário-geral da CDU de Merkel, Hermann Grohe, explica que a imagem contém as boas mãos nas quais assenta o futuro da Alemanha. São concretamente as mãos de 2 mil pessoas que representam os milhares que trabalham duro pelo país. Curiosidade das sondagens, a formação alternativa para a Alemanha, que defende o abandono do euro e um regresso ao marco alemão, está a apenas um ponto de um eventual acesso ao Parlamento.